Genocídio, chacina, nutricídio, PJL, cabeça de nego, nós ainda estamos vivos. Cinco que não são só cinco, são milhões. 111 tiros, Cláudia, João Vitor, nossa gente, Marielle, presente. E acham que é só sobre estilo, e acham que eles querem justiça, igualdade e um bom lugar. Mas na verdade, eles só querem vender o país pra quem quer comprar. Justiça? Justiça pra quem? Pra onde? Justiça dos mão branca? Todo mundo sabe quem matou Luana. Somos público-alvo, a nossa estética mata. E o pior é ver quem se apropria, porque no final, o sofrimento é que cria as coisas mais bonitas. Tem um ditado antigo que dizia, a vida é fácil, a gente que complica. Tenta entender o que significa, tudo o que eu queria ter, uma vez na vida. O que você teria? Pelo menos uma vez na vida. O que você seria? Pelo menos uma vez na vida. O que você faria? Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. Ei, anjos no céu, demônios na terra e eu também. Difícil distinguir quem é quem? Difícil distinguir o mal do bem. Às vezes eu me pego só pensando no além e me vem. Uma vontade forte de dizer que amo. Uma vontade forte de dizer que odeio. Eu me engano, também reclamo. Fico sem freio. Emocões misturadas e eu me perco no meio. Pelo menos uma vez na vida. Eu queria ter o que eu nunca tive. Ir a lugares que jamais estive. Contemplar o nosso mundo com os olhos de quem do outro lado vive. Eu seria melhor do que eu sou, do que eu já fui. E não melhor do que ninguém. Porque pra mim eu sou melhor também. É a busca pela perfeição de virar rei. Ei, eu faria uma máquina do tempo e traria minha mãe de volta do passado. Pra poder abraçá-la e também pedir perdão por tudo aquilo que eu já tenha feito de errado. Mas família, quando eu penso em vocês, ainda somos cinco embora agora somos seis. E a vida é curta pra arrependimentos e eu digo que faria tudo outra vez, outra vez. Tem um ditado antigo que dizia A vida é fácil, a gente que complica Tenta entender o que significa Tudo que eu queria ter é uma vez na vida O que você teria? Pelo menos uma vez na vida O que você seria? Pelo menos uma vez na vida O que você faria? Pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez Vejo o tempo indo embora e o resumo agora se chama saudade Sentimento que maltrata me jogando abaixo do sem qualidade Pensamento nublado Me deixando indeciso E se eu pudesse, meu mano? Nunca mais eu passava por isso Uma vez na vida, outra vez na morte Dizem se tô vivo, então tenho sorte Feito mais um corte da balança Entregue em caso de abordagem até o final Negue, mano O que você faria? Pelo menos uma vez na vida Seu pessoal satisfaria? Ou a multidão ajudaria? Tem um ditado antigo que dizia A vida é fácil, a gente que complica Tenta entender o que significa Tudo que eu queria ter é uma vez na vida O que você teria? Pelo menos uma vez na vida O que você seria? Pelo menos uma vez na vida O que você faria? Pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos Me perguntaram o que eu faria Pelo menos uma vez na vida No momento eu só agradeceria pela oportunidade de dar aqui mais um dia vivão Vivendo copo na mão, brindendo veneno Minhas antigas ideias rendendo Enquanto eles acham que eu tô me vendendo Mas eu percebo que isso aqui não tem preço Corre do começo, não esqueço nem fudendo Por isso mesmo eu não peço, eu só agradeço Quanto tempo faz que eu não passo um final de semana na casa dos meus pais Madrugada, estrada, outra história contada Inimigos do fim, sempre queremos mais De meu irmão sorrir, de meu irmão chorar Vendo a vida nascer, vendo a morte buscar Ninguém pode mudar as direções que o destino compõe Sinto saudade, vou ligar pra minha mãe Tchau